Para ela, para ela marcar. Onde é que vai ajeitar a lente? Eu vou usar o sabor, eu enxergo. Agora o dela é de sabor. Ela não enxerga. Ele tem a usar, né? Pode, pode, pode. Não tocar, não tomei. Vai, não tocar, não tomei. Vai, ela vai só marcar aqui. Olha, a última vez, a última vez. A última vez. E aí, eu vou ficar. Quer dormir? Espera aí para ganhar os óculos novos. É, é presente esses óculos. É, é presente. Isso, desse jeito aqui, desse jeito. Ei, abre o olho aqui, olha aqui, abre o olho. Tu conseguiu? Aqui, ó, aqui, ó. Conseguiu, não? Não vai, beijo. Eu vou acontar com desgosto de carro. Qual a mais? Calma, ei, abre o olho. Ela vai marcar a lente. Tá bom, ó, conseguiu. Ela vai marcar a lente. É rápido. Só para ela marcar a lente. Você não vai marcar, mãe. É, eu vou acertar. Fala de uma vez. E hoje eu vou. Agora tu imagina. Ela é internada no hospital. E eu morro. Não, sim, normal. Eu passei da filha. Eu já estou sorrindo. Não, mulher. Eu já estou com vontade de chorar. Eu já estou com vontade de chorar. Eu já estou com vontade de chorar.